Da individualidade à cooperação, o que Nizango Anais aprendeu ao superar a Covid-19? O que esperar para 2021? E que avaliação ele faz da pandemia que vivemos hoje? Eu quero convidar você a assistir esse vídeo, dar um like e compartilhar com seus amigos, porque aqui é muita informação. Tenho o prazer de conversar hoje pelo Jornal à Tarde, pelo portal Muita Informação, com o baiano do mundo, Nizango Anais. Tudo bem, Nizan? Eu quero começar esse papo contigo sabendo sua avaliação sobre esse momento que nós vivemos hoje da pandemia, a segunda onda que está chegando aí com uma força muito grande. E como você vê essa politização que a gente tem hoje, até mesmo das vacinas? Olha, eu não falo de política, porque a política divide. E aí, o que acontece? Se eu entro nesse veio, a nossa entrevista acaba aqui, porque as pessoas simplesmente não vão nem ouvir nem ler. Então eu prefiro analisar para além da política. E para além da política é o seguinte, eu olho com profunda preocupação e, evidentemente, com esperança na expectativa da vacina. Nesse momento eu estou em Trancoso e eu estou fazendo uma campanha forte aqui de televisão e digital para conscientizar as pessoas, para que o sul da Bahia não vire um irradiador de problemas. Quer dizer, a gente não quer nem que as pessoas tragam Covid, nem levem Covid. E para isso nós estamos pedindo às pessoas que vêm aqui que elas testem, que elas venham com seu PCE e que depois, nos lugares comuns como o Quadrado e Trancoso, elas usem máscara, elas tomem cuidado com o distanciamento social. Enfim, eu acho que é o seguinte, a pandemia é um fato no mundo inteiro. Ao meu ver, ela foi mal conduzida no mundo inteiro. Quer dizer, não dá para jogar só isso no Estado brasileiro. Acho que países como o Brasil e os Estados Unidos perderam um certo tempo negando o tamanho da crise. A China também fez isso. Então, agora, vamos nos concentrar nas soluções, porque os problemas povoam o mundo. E eu acho que nisso, algumas coisas boas, muitas coisas boas, aliás, saíram desse momento moroso. Um deles foi o tamanho da solidariedade do Brasil e do grande envolvimento das empresas privadas. A gente, você é um homem criativo e, olhando para 2020 e seus ineditismos, a criatividade aflora ou é contida ou foi contida ao longo desse período? Não. Todas as grandes épocas de problemas do mundo, a criatividade aflora. O homem é melhor nos problemas do que na paz, para falar a verdade. Você vê isso nas grandes guerras. Muitas das coisas que nós temos dos avanços da ciência vieram de coisas que foram inventadas para resolver problemas de guerra. Então, eu acho que há uma aceleração enorme, inclusive, há um editorial do Economist falando sobre os enormes avanços de ganho de produtividade, uma série de coisas que aconteceram, a transformação. Eu acho que o mundo tinha um dever de casa para fazer do ponto de vista online. As empresas ficavam negando online, elas ficavam querendo... O homem, muitas vezes, tem uma zona de conforto e ele começa a negar aquilo que é iminente. E agora não. Com essa pandemia, quem não era online teve que ficar. É como se o mundo estivesse estagiando no online e agora ele disparou. A crise gera oportunidades. Na sua avaliação, que oportunidades foram criadas em 2020? A gente sabe que o Brasil é um país completamente desigual e mais de 50 milhões de brasileiros foram socorridas pelo benefício do governo. É possível falar em oportunidades ao longo desse período? Ah, não tenho dúvida. Eu vou lhe dar uma coisa pequena, mas eu, se fosse, por exemplo, Salvador, eu abraçava o home office, porque não pode ter lugar melhor, sabe, para uma pessoa trabalhar e morar do que Salvador. Só que antigamente, muito possivelmente, as pessoas não teriam tanta chance de poder trabalhar aí. Hoje, não. Quando Salvador abrir, eu vou passar algum tempo do meu ano em Salvador e trabalhando com meus clientes. Eu sou uma empresa de estratégia e eu não tenho tanta necessidade de estar em loco. Evidentemente que, olha, nada vai superar o presencial. Mas eu e você estamos conversando aqui de maneira presencial. Antigamente, para você fazer uma entrevista comigo, ia ser um perrengue para mim e para você. Hoje, não. Nós estamos conversando com a mesma empatia e com o mesmo jeito. Esse tipo de coisa liberta uma produtividade absoluta e faz com que a gente tenha possibilidades que a gente não tinha. Por exemplo, se eu dissesse a um cliente que eu ia fazer uma reunião com ele por Zoom, muito possivelmente antes ele ia se sentir desprestigiado. Hoje, não. É tudo muito mais objetivo, entendeu? Então, o ganho de produtividade e de qualidade de vida e as oportunidades que se abrem são enormes. Como o brasileiro pode olhar para 2020 como um ano a tirar aspectos positivos ao longo desse período? E o que de 2020 tem que ficar para 2021? Olha aqui, eu acho que uma pessoa, quando infarta e abre, como antigamente abria o tórax, ela, sem sombra de dúvida, foi salva. E, ao mesmo tempo que houve uma mudança no coração, é uma mudança na cabeça. Eu acho que se o mundo não compreender isso que aconteceu e não refletir sobre isso que aconteceu, gente, é muita burrice, porque eu me lembro que minha mãe, quando eu fazia alguma coisa errada, ela me botava de castigo e me deixava lá meia hora pensando. Eu acho que o mundo, essa força grande do universo, ou como você quiser chamar, a natureza botou o homem de castigo e falou, acho bom você parar para pensar. Então, se nós não estivermos pensando no que vai acontecer da gente se a gente, por exemplo, não trabalhar em cooperação, o que aconteceu com a saúde pública? Fica claro que nós vamos precisar de uma organização em torno da saúde, a Organização Mundial da Saúde, como era antes a OTAN, porque muitos dos problemas que teremos à frente vão ser problemas de saúde pública interligados e derivados de uma sociedade que viaja, interligada. Então, não vai ser esse negócio, está acontecendo um negócio da China e não vai sobrar para a gente. Não, tudo é muito interligado, então as soluções têm que ser interligadas e por cooperação. O que esperar da retomada do setor produtivo e o que esperar do próximo ano? A gente tem aí economistas falando da possibilidade de uma recessão muito grande, do aumento do número de desemprego. O que esperar de 2021? Oswaldo, eu não tenho repertório para isso. Eu posso lhe falar de outras facetas disso. Na parte de economia, a cada coisa que eu leio, ela ruma para um lugar. Por exemplo, hoje de manhã eu li aqui no meu iPad que muitos dos grandes CEOs do mundo estão mais animados do que podia se imaginar. Agora, eu vejo isso e leio várias outras coisas, entendeu? Então, a gente vai ter que esperar um pouco para ver. Até porque tem uma série de variáveis. Por exemplo, nós estamos todos animados com a vacina. Agora, se essa mutação que está surgindo aí não for resolvida pela vacina, o cenário é outro. Então, eu acho que agora essa pergunta fica muito mais eu fazer para você, que é de um jornal, do que você fazer para mim. Porque eu não tenho toda essa informação e acho que é prematuro, porque as variáveis são muitas. Você é um homem que trabalha construindo imagens e auxiliando na construção de reputações. Como você avalia o mercado de publicidade hoje no Brasil? Olha, eu acho o seguinte. O mercado vai ter que passar por uma profunda transformação. Agora, isso não significa uma questão de problema. Tudo está passando por uma profunda reformulação. Eu falo que tudo que tem agência no nome, agência imobiliária, agência de banco, agência de turismo, agência de automóveis, tudo está em profunda transformação. E a agência publicitária não ia ser diferente. Se você me pergunta, ah, Nisão, o negócio vai ficar pior? Não. Eu acho, inclusive, que ele vai ficar melhor. Vai ficar mais moderno, mais veloz, mais atual. Agora, é um momento de inflexão, entendeu? Tanto que a N Ideias já representa, a meu ver, uma nova visão sobre o mercado de comunicação. Eu não trabalho com publicidade, eu trabalho com estratégia. Mas acho que a publicidade vai rumar muito mais para a estratégia do que só para a propaganda em si. Até porque o próprio mercado vem passando por uma transformação muito grande e o digital tem assumido um grau de relevância que sempre teve nos últimos tempos, mas que não tinha a pujança que tem hoje e que vai ser a prioridade para os próximos anos, com certeza, ainda mais com a chegada do 5G. Não tenho dúvida, mas acontece o seguinte. Se você não tiver estratégia, você fica perdido no digital, na televisão, no out of home, onde você quiser. Digital, para mim, é um meio e também um mindset. E ele é inegável. Mas eu acho o seguinte, a coisa mais importante hoje em dia, como tem tanta escolha para você falar com o consumidor, que se você não tiver uma estratégia clara, você fica perdido. Se ficou muito nessa moda de comunicação 360, eu não acredito nisso. Ela é ideal? É ideal. Mas o ideal não existe no mundo. Então a maioria das marcas não tem dinheiro para 360, ou não tem vocação para 360, ou não tem necessidade, ou não tem capacidade de administrar uma plataforma com tantas coisas. Então é melhor você fazer 18 graus, 20 graus, 30 graus, 100 graus, do que tentar 360 e você acabar não sendo nada, ou gastando uma fortuna e se perdendo. E é aí que entra a estratégia. E é aí que entra você e o pool de empresas que você está à frente justamente para auxiliar na construção dessas melhores estratégias para atrair o público que está cada vez mais exigente, está cada vez mais ávido por novidades e querendo consumir. Veja bem, eu vendi todas as minhas empresas do Grupo ABC em 2015. Nos últimos anos eu passei pelo meu período daquilo que eles chamam em inglês de earn-out period, você sai. No final do ano passado eu saí completamente do Grupo ABC e montei uma empresa de estratégia chamada N10. A N10 sou eu e mais dois assistentes. E eu trabalho em rede. Ou seja, ninguém trabalha para mim, todo mundo trabalha comigo. Então é muito parecido, Oswaldo, como se você tivesse uma equipe médica, em que um médico chama todos os outros para uma operação. O cardiologista, o anestesista, enfim. Ele monta uma equipe para uma tarefa específica. E acabou a tarefa, essa equipe se dissolve. Isso faz muito mais sentido, é muito mais ágil. Eu chamo as equipes com o perfil de acordo com o projeto e trabalho com muita profundidade. Então a N10 é uma empresa que nasceu de uma maneira bastante robusta, mas que eu também não quero... Eu quero ter poucos clientes, quero trabalhar em profundidade e quero atendê-los com muito foco e com muita presença. Isso dá qualidade de trabalho para eles e qualidade de vida para mim. Como conciliar o desejo do público com os interesses do empresariado de querer avançar, de querer investir? A gente olhar como parâmetro aí, por exemplo, a Magazine Luiza, que no meio da pandemia bateu recorde de vendas e conseguiu, por já vir com um processo grande de e-commerce, impulsionar o negócio e atingir índices, até então, inimagináveis para o período. Na realidade, toda empresa, o líder é aquele que segue o consumidor, só que à frente. Mas, na realidade, ele está seguindo. Então, a Magazine Luiza, que é um dos meus clientes e uma empresa fabulosa, o que ela fez, ela sentiu o vento, e o Fred Trajano, com a sua indiscutível capacidade de gerir e de visão, ele simplesmente meteu o pé no acelerador quando outros meteram o pé no freio. E sabe o que está fazendo, e tem equipe, sabe? É muito disciplinado. Então, eu acho o seguinte, João, muita gente cresceu nesta pandemia. Houve um festival de horrores, muita gente foi sacrificada. Graças a Deus que houve o auxílio emergencial. Acho que os estados procederam de maneira correta, correta do ponto de vista econômico. Na minha opinião, no Brasil, no mundo, nos Estados Unidos, houve uma grande infusão de liquidez. Senão, teria sido ainda maior o problema. Agora, a iniciativa privada teve um papel brutal, brutal, de solidariedade. Você vê as grandes, você vê o Itaú, que eu também tenho honra de ser meu cliente. Fez uma das maiores doações do mundo, um bilhão de reais para todos pela saúde. O papel da Magalu, da Ambev, da Natura. Sabe, os grandes bancos, os três maiores bancos, que são concorrentes ferozes, importantes, se juntaram, Bradesco, Santander, Itaú. Trabalharam juntos numa pauta. Acho que a iniciativa do Jornal Nacional de mostrar a doação das empresas foi muito importante para gerar novas doações. E todo um conjunto de jovens empreendedores aí olharam para o caminho do digital e meteram o pé no acelerador. Então, você teve, nesse ano, um monte de problemas. Você teve grandes IPOs, está certo? Você tem grandes empresas, essas empresas de tecnologia virando unicórnios. Então, eu acompanho muito isso porque eu tenho, através da Eninvest, eu invisto numa série dessas startups e é empolgante ver o que essa rapaziada está fazendo. O que Nizam aprendeu com a cura da Covid? Eu acho que uma das coisas mais importantes é que a gente tem que compreender, assim, que, primeiro, que a vida não é dada. A gente acha que o dia de amanhã está posto, mais ou menos. Isso aí é uma decisão do dono aqui do ponto, né? Do ponto de cima. Segundo, a gente tem que estar o tempo todo ligado com a impermanência, né? Então, a impermanência, o mercado, por exemplo, financeiro, entende isso muito bem, que a vida é de ciclos, né? Você não tem aquelas coisas flat o tempo todo. Então, quem ia poder imaginar, no início de 2020, isso que aconteceu? Então, a gente tem que compreender a vida. Eu, por exemplo, trancado lá no meu quarto da Covid, eu falei, bom, eu tenho 62 anos e eu que sou um grande estrategista, modéstia à parte, na área profissional, acho bom eu ter uma estratégia bem clara para a minha própria vida, sabe? Então, o que significa? Cuidar da saúde, ter tempo para a minha família, ter tempo para os meus clientes, mas também ter tempo para a minha vida profissional, ou seja, meu psiquiatra me disse uma coisa muito boa, ele disse, Nizam, cuide da sua vida pessoal, profissionalmente. E eu acho essa frase muito boa. Então, acho que é cuidar da nossa vida... Não explique, então, como conseguir atingir essa fórmula. Não, a fórmula é o seguinte, a gente cuida muito bem da saúde das marcas dos outros, tem que cuidar da nossa saúde pessoal. Você, por exemplo, é um craque em trabalhar, é importante também ser craque nas suas férias, no seu lazer, na sua vida familiar, entendeu? Cuidar dessas coisas com o carinho que você cuida da sua vida profissional, está certo? Porque você também veio... Olha, eu sou um cara que amo o meu trabalho, amo. Minha mulher disse que depois de dez dias de férias, eu já estou pronto para voltar. Mas eu aprendi, e sobretudo com esse home office, que você pode perfeitamente equilibrar as coisas. Então, por exemplo, setembro, eu passei três semanas trabalhando de trancoso, e eu trabalhei, para valer, mas com uma grande qualidade de vida. Então, eu acho que procurar... É verdade, que vamos lembrar, que eu sou um privilegiado, tá? Eu sou um privilegiado. Mas tem um monte de gente que é privilegiado e não vive esse privilégio, está certo? E tem pessoas que não têm tantos recursos, mas vivem uma qualidade de vida melhor que a gente. Porque, na realidade, a qualidade da vida, ela está dentro da cabeça. Ela não está dentro da carteira das pessoas. Evidentemente que, no mundo de desigualdade social, a gente tem que entender e contextualizar isso que eu estou falando. Se tirar de contexto, parece que eu sou Maria Antonieta. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a felicidade, ela é visivelmente mental. Tanto é que Donata é o sol e eu sou a lua, porque ela é uma pessoa solar, feliz, alegre. E eu sou de lua. Então, isso não significa que as coisas são assim, entendeu? Eu li o Dalai Lama dizer que felicidade é genético. E eu acredito nisso. Genético e uma escolha. É. Mas para Donata, ela já veio na genética. Para mim, ela é uma escolha. Eu tenho que lutar muito. Se aposentar não está nos seus planos, né? É porque você já falou certamente, se aposentar é cafona. Não, eu não acho... Veja bem, é importante tomar cuidado com essa frase para não magoar ninguém. Mas eu acho que é péssimo. É péssimo. Eu fiz essa semana, eu patrocinei e tive a ideia de fazer a live do Caetano Veloso. O Caetano Veloso está com 78 anos, numa exoberância absoluta. A gente já está se preparando para discutir os 80 anos dele, entendeu? Agora, como ele é filho de Danacanô, eu é que vou ter que preparar para ver o centenário dele, entendeu? Eu espero estar lá, entendeu? Então, a rainha Elizabeth já confirmou o centenário de Caetano. E ela já disse que estará presente, entendeu? Então, todos nós temos que cuidar da nossa vida. E eu acho que trabalhar é a melhor maneira de você não aposentar, entendeu? Você pode parar de trabalhar, mas você não pode parar de trabalhar, entendeu? Você tem que se dedicar a uma outra coisa, a uma outra paixão. Você pode parar de aposentar o que você está fazendo, mas se você não tiver algo que preenche a sua vida, eu acho que fica difícil, né? Tem que ter sentido para a vida. É. Eu estou com muitos planos, entendeu? Eu já buquei várias encarnações aí, de projetos. O que esperar de projetos de Nizam para 2021? Olha, eu acho que, além da N10, as pessoas até me perguntam, até Lorena, que é minha CFO, e ela é baiana também, Lorena Portela, ela falou, mas Nizam, o que nós estamos anunciando, se a empresa está lotada de clientes, você não pode pegar? Porque eu preciso que as pessoas conheçam a N10, que saibam o que ela faz, que saibam que eu saí do ABC, que saibam que eu estou numa carreira solo, enfim, e que eu quero construir essa marca. É o trabalho que eu faço para os outros, vou fazer para mim. Então, este ano de 2021, eu estou focado em fazer um triatlo olímpico, que é 1.500 metros nadando, 40 quilômetros pedalando e 10 quilômetros correndo. Então, isso daí é uma coisa que eu quero fazer, é o triatlo olímpico. Isso daí me dá energia para continuar cada vez mais me envolvendo com os projetos, porque meus clientes são grandes, eles são enormes, você está falando de Itaú, Magalu, JHSF, Febraban, Marfrig, Suzano e Anima. Então, são grandes clientes, são grandes empresas, de grandes desafios, de grande responsabilidade. Então, você tem que estar com toda a energia disso. Além disso, eu estou investindo em startups. É uma coisa separada, eu não toco essa empresa, eu cuido, eu invisto minha liquidez nessas empresas, o que é ótimo, porque eu estou aprendendo muito. Então, eu invisto em empresas como o Dr. Consulta, que não é uma startup, é uma grande realidade. Eu invisto em startups e empresas de alto crescimento. O Dr. Consulta, que é uma empresa de clínicas populares em São Paulo, de muito sucesso, que agora vai se expandir pelo país. Na Mimo, que é uma empresa de streaming online, de vendas online, ela é uma empresa em que eu sou sócio, ela é tocada pela Monique Lima e ela é uma empresa em que nós somos sócios do Mark One, que é o rei do streaming na China. Eu invisto na Enturragem Fitulab, que é uma empresa de canabiol, tá certo? Do uso medicinal, da cannabis. Eu invisto na Motu, que é a localiza das motos. Eu invisto na Tribe, que é uma empresa que educa jovens para serem programadores digitais. Eu invisto, enfim, eu invisto numa série de empresas novas e isso me faz aprender com essas empresas. Então, é uma delícia, isso me anima muito, sabe? Então, na realidade, eu estou estagiando com esse pessoal. E, fora isso, eu tenho a participação da N Ideias em Causas. Eu sou embaixador da Unesco, tá? Eu sou do board da Nature Conservancy, que é a maior entidade de conservação mundial. Eu cuido, eu apoio projetos como Gerando Falcões e sou apaixonadamente dedicado à Casa Santa Terezinha, que é uma casa que foi concebida pela dermatologista regia patriota, mas que é um trabalho beneficente da minha família. Donata e eu e meus filhos fomos, com os recursos de nossa família, os que colocamos essa casa de pé. Que ótimo. E isso mostra um pouco da generosidade que o brasileiro demonstrou com tanta força nesse momento de pandemia. Não é isso, Nisan? Isso tem que ter. Isso tem que ter. Não dá para... O mundo não vai conseguir sair de todas as questões que ele tem se cada pessoa ficar pensando em si mesmo, entendeu? Então, eu acho que a solução para a mudança climática, somos todos nós pensando em todos nós. Porque esse, inclusive, esse é o megavírus que vem aí. Se a gente não resolver esse problema, Oswaldo, nós vamos ter um problema fatal para todos nós. E não é essa história, essa conversa afiada que o homem tem de dizer vamos salvar o planeta. o planeta está salvo. Ou ele vira uma bola de gás ou de fogo. Quem vai morrer é a raça humana. Então, nós temos que resolver isso trabalhando juntos. E preocupa que não está mais distante como parecia até muito pouco tempo. Não. Hoje, é para ontem. É para ontem. Como você vale o papel da imprensa, Nisan, e os sucessivos ataques que a gente vê à imprensa hoje no Brasil? Olha, eu acho que o papel da imprensa nunca foi tão importante. Nunca foi tão importante. No mundo, e a importância das grandes marcas. Porque hoje em dia é a tarde, é a folha, é o globo que valida a informação. Porque você tem tanta informação que você não sabe direito o que é. Várias vezes ao dia você tem um impulso de achar que determinada coisa aconteceu, aí você para e fala isso é fake news. Então, o papel da imprensa é importante isso. O papel dos veículos de comunicação e, aliás, eles têm tido um grande papel nessa pandemia. Grande, grande. Você imagina se não tivesse a imprensa com esse mar de desinformação que tem no Brasil e tem no mundo. O Grupo Atarde completou em 2020 108 anos e isso, falando de mercado de comunicação, é um feito para ser comemorado. Sem sombra de dúvida. É só você pensar que a Folha vai fazer 100 anos no ano que vem. Então, é muito tempo. é uma história de credibilidade ligado com a Bahia. A Tarde tem a história, faz parte da história da Bahia e vice-versa. Então, é muito importante ter veículos como a Tarde no Brasil e no mundo. É muito importante. Para finalizar, sua relação e o seu amor pela Bahia. A Bahia, eu sempre digo que o plano de saúde devia aceitar a Bahia. porque a Bahia cura e faz bem. Eu chego aqui, rapaz, eu chego baleado, eu cheguei cheio de afta, porque eu fiquei nervoso que desse certo o negócio da live. Foi um ano muito difícil para o Brasil, para a gente, porque tem amigos, sabe, uma amiga minha perdeu pai e mãe, entendeu? No mesmo mês. Então, é difícil, isso abala todos nós. A N10 foi um sucesso enorme, enorme. e uma realização, porque eu trabalho muito tranquilo dentro do meu escritório, muito concentrado, eu mesmo faço as coisas, quer dizer, eu tenho uma realização muito grande. Mas, ao mesmo tempo, foi um ano que tirou da gente as energias que a gente tinha e que a gente não tinha. Eu fiquei seis meses trancado dentro de um lugar, e isso não é fácil de fazer. Então, eu vim uma semana antes e foi super acertado, porque Donata e eu estamos sozinhos em Trancoso, vamos passar nós dois aqui. E a Bahia é uma benção, a Bahia é uma benção. E eu fico aqui batendo nesse assunto de que nós somos um Estado global, que ele está pronto e preparado para receber o mundo e que isso é uma vocação que vai dar emprego, fazer nossas empresas crescerem, atrair capital, dar à Bahia a infraestrutura que ela tem. E o trabalho que tem sido feito tanto pelo governador quanto pelo prefeito estão dando base para essa coisa. Nós temos que a Bahia precisa aproveitar o home office. Se existe um lugar beneficiado pelo home office e pelo digital, pode ser a Bahia. Nisão, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade, um prazer enorme ter essa aula com você e agradecer em nome do grupo à tarde e do portal Muita Informação. Eu quero agradecer a vocês, eu quero mandar um abraço a João. João me manda todos os dias, seis horas, seis e meia, mensagens. Então, significa que Deus ajuda quem madruga. Eu tenho muito respeito por quem trabalha assim. Então, dê a ele meu abraço, muito obrigado, é um prazer e contem sempre comigo. E aí que Yeah tchau Leite